Mais um dia de muito trabalho. Foi assim a quinta-feira do prefeito Luciano Genésio e toda a comitiva, formada por vereadores, secretários, técnicos da educação e outros amigos. Neste dia passamos por cerca de 10 obras em construção, em três polos diferentes pela zona rural. Começamos pelo Polo Paraíso, na escola do povoado Urucurana. Aqui falta bem pouco para as aulas recomeçarem na sala de aula. Agora já estamos no povoado Santa Cruz. Aqui também o trabalho já está bem adiantado. Faltam apenas alguns detalhes para tudo voltar a funcionar. De Santa Cruz para o povoado Jacaré. Estamos já na divisa de Pinheiro com o município de Pedro do Rosário. Viemos ver as obras da reforma da escola Osma Pacheco. Tudo caminha a passos largos para a entrega ainda neste mês de março. O Luciano prega desde o primeiro mandato dele. Essa gestão mais urbanizada, priorizando a qualidade do atendimento, priorizando a qualidade da estruturação pradial. Isso aí, quem ganha na verdade é a população, são nossos alunos, tendo em vista que a educação se torna a base de tudo. No centro do povoado Paraíso, visitamos talvez a maior reforma deste polo, a escola Catarina Veloso. Por aqui, todos já não veem a hora da reforma ser concluída. Aliás, aqui em Paraíso, existe um complexo de obra que espera para ser inaugurado, de reforma à construção. Como, por exemplo, o ginásio poliesportivo Raimundo César Martins, que já está, inclusive, sendo usado pelos moradores do polo. A creche caminha em sua construção. Depois de muitas batalhas na justiça, a prefeitura pretende entregar esta e outras três creches até o mês de setembro. O prefeito ainda visitou a UBS do Paraíso, viu os reparos que precisam ser feitos também na Casa de Saúde. Agora já estamos no povoado Taboqueiro. Viemos ver a reforma da escola Mirtes Paiva. Aqui também, as obras seguem em andamento para serem entregues nos próximos dias. Saindo de Taboqueiro, paramos em Santana dos Pretos. Aqui, todo mundo já não vê a hora para receber a escola Amélia Campos novinha outra vez. E o colégio vai ganhar mais renome, porque os alunos dão gosto de estudar numa escola digna. Estão querendo que já termine a reforma para iniciar as aulas. Com esta visita em Santana, encerramos a passagem pelo Polo Paraíso. Agora vamos para o Polo Purão Grande. Muito importante para a nossa região, para o Polo Paraíso. E a gente só tem a agradecer ao prefeito Luciano pelo incentivo, pelo trabalho que ele está fazendo na região do Paraíso. Isso é importante para os alunos, para os professores, trabalhar num ambiente maravilhoso. A primeira parada do Polo Purão foi na escola do povoado Fidel. Em seguida, visitamos também mais uma reforma da escola. Desta vez, em Pericumã dos Araújos. Daqui saímos para o povoado Santo Antônio dos Carvalhos. O terceiro polo desta visita. É um momento importante para o município. Graças a Deus, o Luciano vem andando com o pé direito em cima dessas reformas. Se Deus quiser, em breve, todas as escolas vão ser reformadas. Isso é bom para as comunidades, é bom para os nossos alunos. É ótimo o aluno estudar numa escola equipada, com ar-condicionado, com piso, bons professores. É esse olhar que o prefeito Luciano tem para as nossas comunidades. Mas, graças a Deus, com essa reforma aí, eu acho que, além de melhorar a qualidade do ensino, vai ter, acho que, muito mais progressão do que tem agora, entendeu? Ficou bacana. Os alunos não estão gostando disso, querem vir para a escola. Mas, agora, como o prefeito chegou aqui, praticamente ele já disse, né, daqui mais ou menos uns dias aí, ele disse que a escola está pronta e, com certeza, daqui a uns dias vai ter aula normal. Aqui em Santo Antônio dos Carvalhos, na escola Raimundo Carvalho, encerramos, já no finalzinho da tarde, este dia de visitas às reformas e manutenção das escolas. Sem estrutura, o professor não trabalha. A gente tem que dar estrutura, tem que dar condições para que o profissional faça o seu trabalho. Sem uma escola de qualidade, o professor não consegue trabalhar. E, como a gente sempre fala, a educação é a única maneira de transformar a vida da pessoa. E não é diferente aqui em Santo Antônio dos Preto, no Polo Paraíso, no Polo Purão Grande, aonde a gente passa a nossa briga sempre, oferecer uma situação de qualidade, estrutura de qualidade para o professor e todos os servidores trabalharem. O prefeito Luciano observou as escolas, cobrou a pressa na entrega das reformas, sugeriu mudanças e identificou as necessidades dos moradores, como as deste casal do Polo Purão Grande. Precisava, ainda estava precisando, ainda não terminava. Como é que estava a história? Ah, estava todo bandalhado, estava todo escangalhado. Agora ficou, melhorou? Ficou. Já estava meio bagunçada, já estava agotejando, rachadura. A calçada mesmo estava mais defeitosa, a calçada, a janela, tudo arrebentada. Melhorou, 100% aí agora, só falta mesmo agora a janela aí, a pintura, faltar o acabamento aí. Fomos ao Polo do Purão Grande, viemos aqui no Polo Santo Antônio dos Cavalhos, fomos ao Polo Paraíso e para mim é muito gratificante saber que nós estamos dando um cronograma, um cronograma físico e financeiro para poder entregar a melhor qualidade estrutural dessas escolas na região. Eu tive na semana passada rodando 26 escolas, agora foram mais de 10 escolas, nessa região e para mim, volto a dizer, além de ser gratificante, é saber que o aluno vai ter uma boa qualidade estrutural e, acima de tudo, ir em professor dentro de sala de aula incentivado. Incentivado pelo abono, incentivado pela gratificação, incentivado pelo precatório, incentivado em fazer melhor para a qualidade de ensino do nosso município de Pinheiro. Além das reformas, o que pudemos observar foi a conservação das estradas vicinais, melhoradas nesta gestão, mesmo com as fortes chuvas que caem nesta época do ano em Pinheiro, passamos sem maiores problemas por esses três polos vizinhos um do outro. As estradas hoje estão trafegáveis, diferente de muitas aqui que a gente olha no dia a dia no Brasil. Eu fui e rodei no Polo Paraíso, rodei no Polo do Purão Grande, a gente investiu na infraestrutura, na zona rural, na via da mobilidade, para poder, nesse momento, a gente dizer a cada um dos pinheirenses, aqui tem sim mobilidade na zona rural do nosso município de Pinheiro. Legenda Adriana Zanotto